Lá, 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 lá Eu voltei, eu voltei Não sei bem porquê voltei Dos lugares onde fui E dos caminhos onde andei Eu voltei, eu voltei Não sei bem porquê voltei Dos lugares onde fui E dos caminhos onde andei Uma tristeza enorme se apostou de mim Pensei até que era chegado o meu fim Eu que estava perdido um dia me encontrei Talvez seja por isso que eu voltei Eu voltei, eu voltei Não sei bem porquê voltei Dos lugares onde fui E dos caminhos onde andei Eu voltei, eu voltei Não sei bem porquê voltei Do lugares onde foi E dos caminhos onde andei Uma tristeza enorme se apostou de mim Pensei até que era chegado o meu fim Eu que estava perdido Eu que estava perdido um dia me encontrei E dos lugares onde andei E dos caminhos 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 onde andei Eu quero paz E dos caminhos onde andei Eu preciso de calma Para me lhe dar Círculo não é o meu destino Naquele desatino Que só me fez penar Como é que eu teria razão para me defender? Como é que sem tempo na alma eu pudesse saber Que o meu rico tudo foi obra da fatalidade Me causou grande felicidade E o meu rico tudo foi obra da fatalidade Me causou grande felicidade Eu quero paz Sim, eu quero paz Em minha alma Eu preciso de alma para meditar Eu quero paz Sim, eu quero paz Em minha alma Eu preciso de alma para meditar Círculo não é o meu destino Naquele desatino Que só me fez penar Como é que eu teria razão para me defender? Como é que sem tempo na alma eu pudesse saber Que o meu rico tudo foi obra da fatalidade Me causou grande felicidade Que o meu rico tudo foi obra da fatalidade Me causou grande felicidade Eu quero paz Sim, eu quero paz Em minha alma Eu preciso de alma para meditar Eu quero paz Sim, eu quero paz Em minha alma Eu preciso de alma para meditar Eu quero paz Olha aí, rapaziada Eu vou mandar meu partido O refrão é autêntico O resto é tudo conversa piada Aí, Joãozinho O negócio é amor O resto é conversa piada O negócio é amor O resto é conversa piada Amanhã a gente morre Da terra não se leva nada E amanhã a gente morre Da terra não se leva nada O negócio é amor O negócio é amor O resto é conversa piada O negócio é amor O resto é conversa piada Amanhã a gente morre Da terra não se leva nada E amanhã a gente morre Da terra não se leva nada E você casar comigo, vai ficar bem arrumado Tenho três filhos no banco, trinta casas alugadas Na fazenda do meu pai, tem cachoeira alcançada Faz passagem de semana, o sombra e a água gelada A maçã tem trinta quartos, dezessete entregados E amanhã, a gente morre da cega, não se leva nada E amanhã, a gente morre da terra, não se leva nada O negócio é amor, o resto é conversa piada Amanhã, a gente morre da terra, não se leva nada E amanhã, a gente morre da terra, não se leva nada E o outro é casar comigo, vai ficar bem arrumado Tenho três filhos no banco, trinta casas alugadas Na fazenda do meu pai, tem cachoeira alcançada Faz passagem de semana, o sombra e a água gelada A maçã tem trinta quartos, dezessete entregados E amanhã, a gente morre da cega, não se leva nada E amanhã, a gente morre da terra, não se leva nada E amanhã, a gente morre da cega, não se leva nada E amanhã a gente morre Na terra não se leva mais Não chora, meu amor, não adianta O teu choro não vai adiantar Eu vou me distrair um pouco Eu vou na minha portela sambar Até o sol raiar Não chora, meu amor, não adianta O teu choro não vai adiantar Eu vou me distrair um pouco Eu vou na minha portela sambar Lá o terreiro é franco Sambam pretos e branco A gente samba na maior tranquilidade A escola é pra frente Pra mostrar a esta gente Que a velha guarda da portela é de verdade Não chora, meu bem, não chora, meu amor, não adianta O teu choro não vai adiantar Eu vou me distrair um pouco Eu vou na minha portela sambar Chora, meu amor, não adianta Chora, meu amor, não adianta O teu choro não vai adiantar Eu vou me distrair um pouco Eu vou na minha portela sambar Lá o terreiro é franco Sambam pretos e branco A gente samba na maior tranquilidade A escola é pra frente Pra mostrar a esta gente Que a velha guarda da portela é de verdade Que a velha guarda da portela é de verdade Que a velha guarda da portela é de verdade Que a velha guarda da portela é de verdade Meu dinheiro não dá, e meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá Eu trabalho como um louco, mas eu ganho muito pouco Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá De tanto pedir aumento, já estou ficando louco Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá O menino foi à escola, o diretor, mandou voltar porque Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá Tinha um sapato furado e tinha taxas a pagar e Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá Eu já fiz tanta promessa, segui procissão, rezei oração, acendi uma vela São Jorge Guerreiro, não consegui esse tal de dinheiro Eu trabalho como louco, mas eu ganho muito pouco Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá De tempo pedir aumento, já estou brincando louco Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá O seu Manuel da venda, o feijão não quer piar Seu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá Minissa está na moda e a nega não vai usar Valeu! Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá Eu já fiz tanta promessa, segui procissão, rezei oração, acendi uma vela São Jorge Guerreiro, não consegui esse tal de dinheiro Eu trabalho como louco, mas eu ganho muito pouco E meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá De tempo pedir aumento, já estou brincando louco Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá Foram para mim horas diferentes Quando eu me senti em plena liberdade Tudo o que eu trazia no meu pensamento Era ter você só por um momento e muito mais Você me deu e me fez passar um tempo precioso esquecido Que eu só andava pelas noites mais escuras Me escondendo do viejo Só depois quando acordei Aí que eu me lembrei Que era o 21 E andava procurado Tinha meu nome marcado Não era um homem comum Mas ficou aquele dia Que me deu tanta alegria Me marcando muito mais Que a ferro e fogo Às vezes, meu amor Fico pensando Se a vida não tivesse me dado esse jogo Se a vida não tivesse me dado esse jogo Se a vida não tivesse me dado esse jogo Se a vida não tivesse me dado esse jogo Caindo de cansaço Volto aos teus braços pra dizer Tudo pra mim é você Sinto-me mais gente Quando estou nos braços teus Teus beijos à frente São os que pedem adeus Sempre volto correndo Para te abraçar Como a água do rio volta ao mar Sempre volto correndo Para te abraçar Como a água do rio volta ao mar Abra a porta, benzinho E deixa de sangrar Eu te juro que a noite Te levo pro zamba Tu serás a rainha Este ano a mais bela Dependendo as cores da porta dela E tu serás Tu serás a rainha Este ano a mais bela Este ano a mais bela Defendendo as cores da porta dela E tu serás Tu serás a rainha Este ano a mais bela Defendendo as cores da porta dela E tu serás a rainha E tu serás a rainha Irruaê, e tu aê O tá-á O tá-á Depois choro, lamento de senzala Só longe estava, e sou ilumarei Tempo passou, oh oh Viro que leu pra casa grande Negro diz tudo que pode dizer É samba, é batuque, reza É dança, é madarinha Negro joga capoeira e parou a samba, rainha É samba, é batuque, reza É dança, é madarinha Negro joga capoeira e parou a samba, rainha Hoje, negro é terra, negro é vida Na mutação do negro Esfilando na avenida Negro é sensacional É toda festa de um povo, é dono do carnaval I luarie, ilumarei, ilumarei Ondara, negro cantava na nação lagou I luarie, iloarei, ilumarei Ondara, negro cantava na nação lagou Depois todo o lamento de cesada Eu longe estava de sul e no raio O tempo passou E no terreno da casa grande Tem grude estudo e pode dizer Essa é uma perna do que reza É dança, é ladarinha Pelo jorna, capoeira e parou a samba, larinha Essa é uma perna do que reza É dança, é ladarinha Pelo jorna, capoeira e parou a samba, larinha Hoje Negro é terra, negro é vida Na montação do negro Estrelando na avenida Negro é sensacional É toda festa de um povo é dono do carnaval Iluaae 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 Odara Negro can-dava Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Não, não pode ser verdade Na realidade Você quer a minha amizade Pra depois me deixar Tu me conta a saudade Eu, se quisesse penar Já me esperava você me falar em amar Eu, se quisesse Eu, se quisesse penar Já me esperava você me falar em amar Não, não é o orgulho meu Que não querer o seu amor É como todos sabem Que eu não quero ser sofrer dor Não, não pode ser verdade Na realidade Você quer a minha amizade Pra depois me deixar Eu, se quisesse penar Não me esperava você me falar em amar Eu, se quisesse Eu, se quisesse penar Já me esperava você me falar em amar Não, não é o orgulho meu Que não querer o seu amor É como todos sabem Que eu não quero ser sofrer dor Não, não pode ser verdade Na realidade Laia, laia, laia Laia, 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 laia Eu não sei Não sei pra que todo esse prato De seu espanto Porque eu disse que vou lhe deixar Você é muito jovem Você é muito jovem Tem beleza E mais de mil motivos Pra sorrir e pra cantar O nosso amor foi passageiro Nem teve tempo de criar raiz Não há razão pra você Se sentir tão infeliz Eu não sei Não sei pra que todo esse prato De seu espanto Porque eu disse que vou lhe deixar Você é muito jovem Tem beleza E mais de mil motivos Pra sorrir e pra cantar O nosso amor foi passageiro Nem teve tempo de criar raiz Não há razão pra você Se sentir tão infeliz Enxugue as lágrimas No lindo rosto E o seu desgosto Muito cedo vai passar Mas se você quiser chorar Também é bom para desagafar Chora, chora E desabafa a sua dor Chora, chora Depois arranja um novo amor Pode chorar Chora, chora E desabafa a sua dor Chora, chora Depois arranja um novo amor Não aceita essas conversas, o cara Quem espera tempo bom é sertanejo Não leve a mão e dê o meu agora De festa de rato não sobra queijo Não leva a mão e dê o meu agora De festa de rato não sobra queijo Não aceita essas conversas, o cara Quem espera tempo bom é sertanejo Não leva a mão e dê o meu agora De festa de rato não sobra queijo Não leva mal, me deu o meu agora Que festa de rato não sobra queijo Não adianta conversar bonito Porque nós não chegamos a uma conclusão Palavra é coisa que o vento leva Deixamos de conversa e quero o meu pra maldito Não aceita essa conversa, ô cara Quem espera dentro do bom é sertanejo Não leva mal, me deu o meu agora Que festa de rato não sobra queijo Não leva mal, me deu o meu agora Que festa de rato não sobra queijo Vinda aqui nossas conversas Disfarçadamente me leva num canto Me deu o meu pra mão que já vou embora Hoje quem vive de promessa é santo Não aceita essa conversa, ô cara Quem espera dentro do bom é sertanejo Não leva mal, me deu o meu agora Que festa de rato não sobra queijo Não leva mal, me deu o meu agora Que festa de rato não sobra queijo Diz um dito popular Que sucuri por esperar morreu de fome E cobra que não anda, não engole o sapo O urubu sem olfato não come O meu agora é o que mais desejo Mais tarde eu não lhe vejo Porque você soube Não aceita essa conversa, ô cara Quem espera dentro do bom é sertanejo Não leva mal, me deu o meu agora Que festa de rato não sobra queijo Não leva mal, me deu o meu agora Que festa de rato não sobra queijo O meu pra mão é o que mais desejo Que festa de rato não sobra queijo O meu agora que mais tarde eu não lhe vejo Que festa de rato não sobra queijo E olha ali aquela negra que vai me dando um beijo Que festa de rato não sobra queijo O meu agora, quem espera é sertanejo Fecha de rato Voltei ao ninho antigo Pra revir meus bons amigos E aqui deixei, e aqui deixei A saudade me apertou, eu não pude resistir O bom filho, a casa dona que estou a sorrir Ai, minha portela Suas flores são belas Que tanto me seduz Flores de saudade sinto Juro por Deus que não minto São saudades de Oswaldo Cruz Voltei ao ninho antigo Pra revir meus bons amigos E aqui deixei, e aqui deixei A saudade me apertou, eu não pude resistir O bom filho, a casa dona que estou a sorrir Ai, minha portela Suas flores são belas Suas flores são belas Que tanto me seduz Flores de saudade sinto Juro por Deus que não minto São saudades de Oswaldo Cruz Portela de Paulo e do Claudio Amor Fazem parte da história do samba Também merecem louvor Fiz um milho de poeta Pra revir meus bons amigos Se for falar da motela, não vou pegar Voltei Voltei ao ninho antigo Já me fiz com bons amigos E aqui deixei E aqui deixei A saudade me apertou Eu não pude resistir O bom filho, a casa dona que estou a sorrir Ai, minha portela Suas flores são belas Que tanto me seduz Flores de saudade sinto Juro por Deus que não minto São saudades de Oswaldo Cruz Ai, meu Deus São saudades de Oswaldo Cruz Ai, meu Deus São saudades de Oswaldo Cruz Não quero saber se o mundo parou Ou se volta a girar Hoje o que eu quero é sambar Vou me acabar No meio da folia Minha Maria vai ficar a me esperar Onde for, levo meu tamborim Minha ala comigo vai passar Vamos sambar Até raiar o dia Até nostalgia Não posso ficar Não quero saber Não quero saber Se o mundo parou Ou se volta a girar Hoje o que eu quero é sambar Vou me acabar No meio da folia Minha Maria vai ficar a me esperar Onde for, levo meu tamborim Minha ala comigo vai passar Vamos sambar Até raiar o dia Até raiar o dia Até raiar o dia Não posso ficar De ser feliz Também tenho o direito No meu conceito É viver e amar Giro o mundo Girando a incerteza Ao som deste samba O que eu quero é sambar O que eu quero é sambar Eu não quero saber Não quero saber Se o mundo parou Ou se volta a girar Hoje o que eu quero é sambar Vou me acabar No meio da folia Minha Maria vai ficar a me esperar Onde for, levo meu tamborim Minha ala comigo vai passar Vamos sambar Até raiar o dia Adeus no dia Não posso ficar E ser feliz Também tenho o direito No meu conceito É viver e amar Giro o mundo Girando a incerteza Ao som deste samba O que eu quero é sambar Giro o mundo Girando a incerteza Ao som deste samba O que eu quero é sambar Giro o mundo Girando a incerteza Ao som deste samba O que eu quero é sambar Giro o mundo Girando a incerteza Ao som deste samba O que eu quero é sambar O que eu quero é sambar O que eu quero é sambar